Olá meninas, bom dia, eu hoje vou fazer esparguete com almorras, espero que gostem, vão ver como é que é fácil. Então o que eu vou utilizar, vou utilizar cebola já triturada, alho, polpa de tomate, um pouquinho de sal, aqui tem um quenor e três folhas de olhar pequenas, aqui tem uma mistura de ervas que tem cominho, tem caril, tem pimenta preta e tem um pouco de colorado. Aqui são as almôndegas que são, para quem não sabe, pedacinhos de carne moída e panada, assim, fica muito gostoso. E esparguete que está ali. Então, como é que eu vou fazer? Vou começar com o nosso refocado, não vou colocar azeite porque já tenho aqui azeite na cebola e no alho, para não ficar tão bem muito... muito poderoso. Aqui vou meter um pequeno de alho. Vou colocar já o quenor e as folhas de leiro. Assim. Vou colocar a nossa mistura de ervas. Colocar aqui um pouquinho de sal. Assim. Vamos colocar a polpa de tomate. Vou mexer aqui um pouquinho. Fica, assim, um murro muito bem temperado. Vamos agora pôr as almôndegas. E vamos colocar água. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Tem aqui um murro bem forte, bem temperado. Vamos meter a nossa água. Vamos deixar que ferva. É muito simples, muito rápido. Quando começar a ferver, depois eu mostro. Depois de ferver, nós colocamos o esparguete. Eu não costumo partir o esparguete. Eu coloco assim e ele vai indo para baixo conforme a covedura. Com a ajuda da espápula. Com a ajuda da espápula. Vou ir colocando o molho assim, aos poucos. E ele vai abatendo por si. Porque acho que fica melhor. E os italianos dizem que nós nunca devemos partir o esparguete. E então, como eles são mais crackers nisso, temos que seguir os conselhos deles, não é? Vamos sempre fazendo assim. Depois, com a ajuda de um garfinho. Quando estiver assim na panela. Nós, fazemos só, puxamos então, para baixo assim no final. Levantamos assim um bocadinho. E deixamos cozer. Ok? Assim. Depois vamos verificando como vai ficando. O tempero. Eu já provei. Está muito bom. Muito bem temperado mesmo. Agora é só deixar cozer. Fica um bocadinho a volte. Quando estiver assim quase cozido. Assim ó. Me estão a ver. Eu venho e coloco as natas. Um copinho de natas. Eu esqueci de mostrar a vocês que ia colocar. O pé. Mexe-se e deixa-se ferver. Que é para o molho ficar mais incrementado. Mais cremoso. Assim. Daqui a bocadinho. Apaga-se. Está pronto. Ó. Estão a ver. Está uma delícia. É uma delícia. Vou apagar. Está pronto a ser servido. Vou colocar aqui num prato. Para verem. Está muito bem temperado. É um prato. Que faz-se rápido. Sim. Uma delícia. Uma delícia. É muito simples. Muito. 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 Gostoso. As crianças. Adorem. Os grandes. Também. Agora colocamos um pouquinho de molho. O molho está tão cremoso. Ó. Tão cremoso. Doce. Vamos colocar aqui um prato. Assim. E agora mete-se o molho por cima. É uma delícia. Eu espero que tenham gostado. Que façam. É muito simples. Muito bom. Quem quiser pode colocar um queijinho por cima. É. É. Muitos beijinhos. Não deixem de dar um like. Compartilhem aí com a família. Com os amigos. Com os filhos. Um bom domingo. Muitos beijinhos. E até outro vídeo.